Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é um templo santo do pai Preciso ter atitude Vagar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más conversações Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é um templo santo do pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Hoje é tempo de fortalecer a fé Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus